Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês Vou te falar que a solidão é um vício Pensando bem difícil, olha Em cima do edifício eu tô agora Sou mero avião de folha de ofício Pronto pra ser amassado e arremessado na lata de lixo Ignorado ao todo, só vejo quatro do poder Por isso teu garimpo gospe louco Remesis do hype patrocina o teu ouro Ostenta pro povo, eu vim foi pra suspir meus marimbondo Mesmo pondo a mão na grana, nós tá na lama do dono Deitar de novo na grama como se eu tivesse na cama Fudendo a primeira dama de pato no trono Fumando e fumando tudo com corno Bolsonaro vai tomar no cu STF vai tomar no cu Vem mic escuta e sinto aqui meu Vai tomar no cu se tu não gosta disso aqui também Vai tomar no cu MC chama no mic Quinta hype flama com o mic Hitor Gomes voa no hype Que a vivência aqui na estreia não se paga com o like Bacalheiro é o adicto que sofre lá fora Hoje o Brasil tá só na mão de Nossa Senhora A sede já vai dar um pavio Os jogos explodou do Brasil que não explodiu Eu craque na lata tio, os banca de aplique tio Na rua que viu, viu? Que é isso que sobrou? O Zé que eu vi que tô é transparente, boa Vindo na dica que eu pio Eu volo, eu foda, eu marquei, eu calmeto a minha corda pra entrar no game Cancelo ele, ilumino meu pensamento E tomo controle do leio Todo vazio de sucesso é o momento Nessa balança que eu tento equilibrar o que eu tenho dentro Enquanto tudo lá fora termina Amor Vem Espírito Santo Enche os corações de vossos viés E acendereis o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito Que tudo será criado E renovareis na vossa terra Por Deus Ó Deus Que destruísse os corações de vossos viés Enquanto os Espírito Santo Fazer que apreciamos corregamente todas as flores Enquanto os Espírito Santo Que fazemos sempre da vossa consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Senhor Aumenta a nossa fé MC chama no mic Guitarra inflama com mic Paper bombs voando hype Que a vivência que nós tem não se paga com like MC chama no mic Guitarra inflama com mic Guitarra E tour bombs voando hype Que a vivência que nós tem não se paga com like Corte Música Pan Plata Em Música Música Amém.